Eu sou São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, ele já tá fazendo show pra caramba É um dos cantores mais procurados de São Gonçalo Ele também é diretor do programa Web Show, nosso querido Wallace Silva Seja bem-vindo, Wallace Obrigado, amiga, muito obrigado pelo convite Fala pra mim, Wallace, quanto tempo você tá nessa jornada aí, você cantor de samba É, fazem nove anos que hoje eu tô na família do samba, curtindo um pouco do samba junto com essa galera E eu olho lá na sua rede social e sua agenda tá sempre lotada de show Você olha pra mais de cinco, seis, sete show num final de semana só Como é que você faz pra estar em tanto show assim? Então, a gente tem uma preparação, a gente trabalha contatos, tem a nossa produtora que ela faz contatos direto com... Você tá com um projeto, né, que eu tava vendo, você falou comigo antes da gente começar a gravação Você fala um pouquinho desse projeto que você tá fazendo Então, José, agora a gente tá vindo com um projeto raiz chamado Homenagem ao Próximo Que é uma homenagem a todos aqueles que, não só que partiram, mas também estão aqui como Jorge Mas também a gente fala sobre Cartola, Candeia E é um projeto raiz, onde a gente traz só músicas que já foram embora Que tão esquecida na mente do público e a gente traz ela de volta resgatando um pouco dessas músicas Pra gente que são obras maravilhosas Nossa, vai ficar muito interessante, muito interessante Agora, José, abre um pouquinho só aí Zé Carlos, dá um crozezinho em mim aqui Dá um croze aqui na calça dele até embaixo Dá um croze na calça dele até embaixo Queria saber como é que essa calça entra no pé dele Ele não conheceu o delegado Belô Se ele conhecesse o delegado Belô da época, aqui em Niterói, ele tava em cana Que ele jogava uma laranja, se não passasse em cana E ele seria o primeiro a ser preso Gente, o Sardinha é terrível Ele deve estar querendo uma calça dessa, é isso? Eu acho que ele tem dessa Olha lá, ele olhando e rindo Mas esse é o figurino que a produtora pede pra você usar ou porque você gosta? É direto, ela manda Manda não, ela coordena essa roupa que é sua pra você poder usar E a gente tem que usar, né? Fazer o que? Além de cantor de samba, você tem outros projetos e você trabalha com outras coisas, não é? Sim, sim, trabalho como diretor do programa Web Show Apresentado por euzinha, Josiane Codes Aí também tem o projeto de Braços Abertos Onde a gente trabalha também com crianças Pessoas necessitadas, com famílias que precisam da nossa ajuda Que você também faz parte E pra gente é um prazer maravilhoso fazer esse trabalho de Braços Abertos E fazer parte do Web Show também, pra mim, é um orgulho É, vamos, 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 vamos cantar Mas primeiro, deixe seu telefone de contato Todas as suas plataformas digitais pra poder a galera te acompanhar Sim, sim, meu Facebook é o Alas e Silva Oficial Tem a minha página A mesma coisa eu lá no Instagram, o Alas e Silva Oficial E telefone pra contato, quem quiser, 9680 Falar com Carla Camurati, 96802-1200 É isso aí, vamos curtir um pouquinho de samba? Vamos? Vambora Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei E não te vi Eu confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas, angustiado eu fiquei Quando li o bilhete Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou O meu coração Ainda me lembro bem Que estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei Quando eu acordei Quando eu acordei E não lhe vi Eu confesso que chorei Eu não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas, angustiado eu acordei Mas, angustiado eu fiquei Então, angustiado eu acordei Vai abalar Vai abalar Serginho, porta pra quebrar